Bom dia! Bom dia, mandão! Olha só, nosso cafezinho de hoje, maravilhoso, que o mundo preparou. A gente falou que ia entrar em dieta, ó. E olha só, estamos comendo melhor. Aqui tem uma bananinha cortada e metade de uma maçã, uma banana cortada e metade de uma maçã, granolinha. Esse açúcar, o Luiz, tem que tirar daqui. O açúcar que eu ainda volto a cortar, ainda não consigo. Primeiro que café não combina com açúcar. Mas eu não consigo ainda. Nossa, tá quente mesmo. Tá calor. A gente tá aqui dormindo numa praia em Ubatuba, né? Às horas da manhã tá um calor. Tá bem calor. Ó, cafezinho, iogurte, salada de fruta, podemos dizer assim, porque tem duas frutas, né? A gente tá aqui na praia de Toninhas, acho que é Toninhas, se não me engano. E a praia tá logo aqui na frente. Tem uma par de motorhome parado aqui, tem os alês ali na frente, tem os amigos aqui atrás. Meu, tem mó galera. E aí a gente aproveitou pra ficar aqui, porque é seguro. E como a gente vai ficar uns quatro, cinco dias por aqui, então facilita pra gente estar próximo da galera. Até porque a gente vai ter que sair daqui depois, pra ir vender brigadeiro lá no centro e o carro vai ficar por aqui. Então fica mais fácil que a pessoa, o pessoal fica olhando, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos tomar café, que a gente ainda precisa enrolar brigadeiro. Então bora. Bora. E agora a gente foi dar uma volta lá na praia, conhecer um pouquinho do terreno, porque essa vai ser a nossa primeira vez vendendo na praia, gente. Gente, muito legal, real. A gente conversou com vários ambulantes por aqui antes de começar a vender. E detalhe, ambulantes, viajantes. A galera também que já viaja nos motorhomes, tá dando umas dicas pra gente. Então a gente ainda vai mostrar eles aqui no canal também. A gente quis entender um pouquinho deles, como que tá sendo essas vendas. É bem bacana, claro que a gente vai ser assim um pouco sutil, né? Nas vendas, não vai ser como em São Paulo. Mas a gente tem o nosso acrílico, a gente tem aí os produtos que é bem bacana. Ou não, hein? Eu acho que a gente vai surpreender. Vamos lá, que a gente tá indo... Eu tô indo com foco total, com toda confiança, sabe? Porque a gente precisava sair um pouquinho de São Paulo pra sentir como vai ser realmente essas vendas nas ruas e a venda pelo mundão. E parece que vai ser muito bacana. Parece não, vai. Então bora lá, acompanha aí que hoje vai ter venda. Tudo embaladinho, são exatamente três horas e agora partiu lá pra praia pra gente vender tudo isso. E aí, será que vai dar certo? Agora chegou a hora da verdade, né? Vamos lá, ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser bom. Vai ser, vamos lá, confiar. Vamos confiar. Olha só como tá bonito. Tá maravilhoso. A gente caprichou aqui, foi bem detalhista. Agora é a hora da verdade. Hoje tá um pouquinho diferente, ele tá até de bermuda. Pois é, primeira vez que a gente tá saindo pra vender assim de bermuda, né? Normalmente eu sempre tô de calça. Verdade, mas com esse calor, meu, não faz muito sentido, né? A gente tá de calça aqui. É, e na verdade também é a primeira vez que a gente vende aqui na praia. Então a gente sempre tava vendendo lá na estação do GT e eu ainda tô meio nervoso, pra ser sincero. Ah, e tem novidade, olha. Temos novidade também. Olha que legal. Caramba. A gente agora tá com esse split, é split? É split? Split que só... Unitário, split unitário. Que ele vende, ó, um brigadeiro unitário. Olha que legal, gente. Sério, olha essa apresentação aqui. É, aqui a gente já tá com o Pix impresso, aceitamos cartões também, crédito, débito. Então agora vamos à luta. Show de bola, então bora lá. Olha aqui, ó, já estamos na entrada da praia. O pessoal aqui, eu falei pra vocês, e são argentinos. E vamos lá, né? Vamos ver como que vai ser essa experiência aí da praia. Vamos, vamos, vamos pra cima dessa experiência. Gente, comenta aqui, será que faz sentido tá de tênis lá na areia? Eu acho que faz. Eu falei pro Luiz, é melhor tá de tênis, acho que fica mais confortável. É, e como a gente deve andar bastante, eu pretendo andar bastante, pra hoje acabar com tudo. Isso aí. Então, vambora. Eu acho que umas três remessas dessa, eita, acho que umas três remessas dessa finaliza, né? Finaliza, se Deus quiser. Boa, então vamos lá. E depois de uma horinha, lá vem ele, todo cansado. E aí? Temos a meta hoje, gente. Foi um sucesso, graças a Deus. Deus abençoou muito. Eu falei, depois de uma horinha aí, ó, a gente conseguiu bater a nossa meta. A gente vendeu todas as caixinhas que a gente conseguiu preparar ali, né? Aquele minutinho que a gente tava goleando. Tá até sorridente, né? Eu tô. A gente deixou aqui dois brigadeiros, na verdade, esses dois, eu deixei um pra você e um pra mim. Ah, a gente merece. E eu vou comer o meu agora, qual que você quer? Ah, eu quero o de M&M. Tá, então eu vou comer o de chocolate, então. Vamos lá, que eu vou comer aqui ao vivo pra mostrar pra vocês. Meu, que legal ver a reação das pessoas, assim, logo quando o Lu sai, eu tava aqui filmando. Aí ele sai, dá as costas, assim, né? A pessoa comprou a caixinha, aí ela dá aquela mordida e você vê ela balançando a cabeça, tipo, hum... Hum... Deixa eu ver. Caramba! Meu, fresquíssimo, tá muito fresquinho. Muito bom, né? Caramba! Tá maravilhoso! Meu, parabéns! Parabéns pra nós, parabéns pra você, que foi lá, se superou... Nós superamos, graças a Deus, deu tudo certo. Meu, que legal! Eu não consigo parar de comer. Cara, é muito bom. Muito bom, e muito, muito bom mesmo. O Lu ficou aqui, ó, vendendo e eu fui lá correr, fazer mais caixinha, porque eu vi que começou o negócio fluir. Eu falei, não, vamos correr, fazer mais umas caixinhas pra mim trazer pra ele. Aí eu vim, ó, trouxe aqui, ó, as caixinhas. Trouxe uma bolsinha térmica e acabou. Agora só tenho... Eu passo o meu, sei lá. Ah, duvido. Gente, a gente tá muito feliz, sério mesmo, a gente ficou bem feliz. Vamos caminhando pra lá, que agora a gente vai trocar de roupa, porque eu ainda quero dar um mergulho. Vamos aproveitar. Olha esse fim de tarde. O fim de tarde tá maravilhoso, tá um calor. Cara, sério, Deus abençoou, porque aqui tava uma previsão de chuva pra hoje e o tempo ficou assim. Verdade, três horas, tava dizendo que ia bater mó pé d'água, aí, graças a Deus, o tempo melhorou. Melhorou. Ficou um solzinho, aquele calorzinho, deu pra ver que, assim, realmente não é fácil vender na praia por conta do calor, mas a aceitação é muito boa, né? A taxa de conversão foi muito boa. A taxa de conversão, acho que o pessoal tá ali pra aproveitar um pouquinho da praia, tá aproveitando um pouquinho ali do seu dia a dia ali da praia, do seu momento de lazer. Você senta pra trocar ideia, pra conversar, meu, você vai longe ali. E é legal, ó, que o Lu, eu vi, eu tava só de longe gravando um pouquinho, a van tá ali, ó. Então, essa daqui é a rua principal. O pessoal, o Lu, na hora que ele falava, ah, eu tô com meu motorhome parado ali e tal, na hora o pessoal já falava, ah, eu vi, eu passei ali por ela, achei linda e tal. Exatamente. E o legal também que nossas costas da blusa, tudo tem o nosso, nós dois no mundão. Então, antes, às vezes, de eu abordar a pessoa, o cliente já tava entrando, tem que chamar até de cliente, o cliente, amigo, patrão, todo mundo aí tava já entrando no nosso Instagram, já tava vendo lá a nossa rede social, já tava curtindo a nossa ideia antes mesmo de eu chegar para apresentar. Então, eu cheguei, assim, pra umas três grupos de pessoas, as pessoas já tinham entrado no nosso Instagram e só falavam assim, eu quero o seu brigadeiro. Caraca, que da hora. Foi muito bacana, né? Ei, e outra coisa, como que foi? Teve mais venda de unitário ou mais, tipo assim, ó, o povo comprava caixinha, uma, duas, três? O povo realmente comprou, abraçou a ideia e adorou as caixinhas. Meu, foi muito engraçado agora no final, teve uma moça, tava quatro meninas, aí uma moça comprou, aí ela experimentou e eu saí pra vender pro pessoal do lado. Daqui a pouco ela foi lá, moça, eu quero mais caixinhas. Aí, beleza, ela comprou mais uma caixinha. Daqui a pouco ela veio de novo e falou, moça, eu quero mais duas caixinhas. Então, no total, as meninas compraram quatro caixinhas de brigadeiro. E a gente tava vendendo muito mais caixinhas, porque realmente ainda saiu um pouco mais a pena, né? A caixinha tava R$12,00 e cada brigadeirinho desse, que a gente fez esse aqui, unitário, tava custando R$3,50. Então, compensa mais o pessoal comprar caixinha. E geralmente tá todo mundo de família, então o pessoal compra caixinha, porque aí eles dividem ali. Aí a pessoa fica, tá, eu vou comer esse, você vai comer qual? Aí, quando era casal, era muito engraçado, né? Aí o rapaz sempre falava, não, deixa que a mulher decide aí. Não, e o legal é que assim, a gente... Peraí. O legal é que a gente sempre cria, assim, aquela expectativa na galera. Então, a gente faz uma caixinha com um sabor de cada. Então, a gente não repete a caixinha. Exatamente. Por exemplo, a gente não coloca dois brigadeiros ou três brigadeiros, etc. Deu pra vocês entenderem, né? Então, a gente sempre coloca um ninho, um brigadeiro, um bicho de pé, um beijinho. Sempre sortidas. Então, a gente faz a caixinha sempre sortidas, que é pra realmente a pessoa experimentar os quatro sabores. E se quiser repetir, tem que comprar outra. Então, mas essa é a malandragem, porque ela vai repetir, né? De qualquer forma. Ela vai comer um brigadeiro, ela vai gostar. E aí, ela vai chamar a gente, porque ela, né, vai ficar com aquela sensação. Pô, só comi um, então eu quero comer mais um pra, tipo, saciar a minha vontade mesmo. Pô, experimentar, né? Meu, foi demais. Olha também como a gente foi. Bem... O que o cara falou pra você? O cara chegou pra mim, ele me chamou, ele falou, olha, eu vi o seu motorhome lá, eu já entrei no seu Instagram. E realmente, eu tô vendo aqui o seu YouTube, tô vendo toda essa sua correria, correria de vocês. Pra conseguir o projeto de vocês. Olha, vocês vão conseguir. E o rapaz me falou coisas incríveis lá, falou, vocês vão conseguir de verdade. Força, foco. Falou, vocês estão muito bem apresentáveis e vocês estão muito de parabéns. A mulher dele falou, é verdade, vocês estão muito de parabéns. A gente tava aqui comentando de vocês ali, vendendo pras pessoas. E só foi elogio, foi demais. Muito massa. Então, bora lá. Foi demais. Vamos lá, que agora eu quero trocar de roupa, que eu ainda vou dar um mergulho. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho